A Noruega cumpre esta manhã ao meio-dia um minuto de silêncio em memória das vítimas do atentado em Oslo e na ilha do Toya. Um ataque que chocou igualmente a população dos países vizinhos. Na Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, os respectivos governos colocaram as bandeiras a meia-aste. Em Oslo, uma habitante afirma é uma loucura o que se passou. Eu trabalho perto do edifício do governo e quando ouvi que tinham atacado a ilha fiquei bastante chocada. Eu estava apenas a alguns quarteirões e ouvi a explosão e vim a correr para aqui e era como se estivesse numa zona de guerra. A polícia norueguesa encontra-se a investigar possíveis ligações entre o autor do atentado e vários partidos de extrema-direita europeus. Durante o interrogatório de ontem, Anders Breivik afirmara ter a intenção de atacar outros dois edifícios governamentais em Oslo. A ação do bombista reabre o debate sobre a imigração na Noruega no momento em que a crise económica aumenta a popularidade de movimentos e partidos xenófobos.